Ah é, do time? Time nada. Agora eu vou ficar rebelde. Vamos, André. Ó, você tá vendo? Dá pra limpar e não acordar ninguém, né? O marido vai adorar. Ele gosta de dormir até tarde. Com certeza. Mentira. É nada. Pode continuar daqui? Desculpa. Eu ia falar loja da Cleit. Estamos na loja da Cleit.